Então, hoje, fase rápida, Star Wars 3. Yoshi amarelo, saída aqui. Ah, mas onde que tá a saída secreta desta fase? Vou fazer pela maneira, sem voar, pra vocês verem o que eu posso estar fazendo. No caso aqui. Certo. Tirei ele ali, agora, pego aqui e vou. Aqui tá a chave. E aqui tá a saída. Pô, mal deu um minuto esse vídeo. Então, é isso, pessoal. Até mais!